Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Hoje eu quero ler um texto lindo para você e esse texto fica em Provérbios no capítulo 1. Acompanhe essa leitura. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de inteligência, para se instruir o sábio em procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar ao simples a prudência e aos jovens o conhecimento e bonciso. Ouça também o sábio e cresça em ciência e o entendido adquire habilidade. Para entender Provérbios e parábolas, as palavras do sábio e os seus enigmas, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensino da sua mãe, porque eles serão uma grinalda de graça para tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Esse é o conselho de Salomão, filho de Davi, para cada um de nós. Para nós entendermos Provérbios, para nós entendermos enigmas, nós precisamos estudar o livro de Provérbios do rei Salomão. Muitas pessoas praticamente nem leem o Provérbios, mas se você lê Provérbios, você vai entender que é um livro de grande ensinamento. É um livro de tremenda reflexão para as nossas vidas. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.